E aí pessoal, belezinha? Primeiramente, que labraram especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, quero te convidar a se inscrever no canal, deixa o like aí, compartilha esse vídeo, né, se for possível, desde já, muito obrigado. Gente, hoje eu estou passando aqui para falar com vocês um pouco em relação ao cachorro que a gente pegou na rua, estava sem enxergar, amar, aquela situação, né, que eu estou adiantando só um pouquinho aqui, um resumo para o pessoal que está chegando agora entender o caso. Então a gente está mostrando aqui em relação ao cão que está em Montes Claros, né, e hoje eu vou trazer mais atualizações para vocês em relação a ele, mas antes eu quero falar em relação a essa moça aqui, que é a cachorrinha, né, que segundo informações foi um fazendeiro que soltou aqui na cidade, juntamente com outros filhotes, certo, e também soltou a mãe também junto pelo visto. Então os outros filhotes, o pessoal pegou, então ficou essa fêmea e ficou também um macho que não enxerga, infelizmente, né, e agora, para nossa surpresa, apareceu gente, né, querendo adotar o cachorrinho que não enxerga, o cachorrinho especial. Olha que coisa maravilhosa, né, e eu achei até que ia ser o contrário, eu achei que primeiro ia ser adotado essa daqui, depois ser adotado o outro, mas foi adotado hoje, agora de manhã, o cachorrinho que é cego. Olha que maravilha, quem adotou foi a Darlene, né, um abraço especial, muito obrigado Darlene por ter adotado, né, a Darlene levou embora o cachorrinho, porém não tem como levar os dois, né, que para ela lá a fêmea não dava certo, né, então levou mesmo só o machinho. Mas está muito bom, está muito bom, isso daí já ajudou muito, né, cada vez mais a gente tirar esses cachorros da rua, cada vez melhor fica, porém precisa de uma campanha de conscientização, precisa muito mesmo dessa questão aí de uma atenção do órgão público em relação a isso, senão não vai adiantar muita coisa, né, a gente tira um, dois, três e aparece logo de cara dez que o povo solta, então não é fácil. Então, também estou passando aqui para falar com vocês que essa cachorrinha está para adoção, então quem quiser adotar, entra em contato, quem não puder adotar, compartilha, tá bom? Compartilha aí, pois vai estar ajudando muito mesmo, e outra coisa também muito importante é a questão do cachorro que a gente levou para Montes Claros, eles até deram o nome dele de Mingau, eu vou colocar alguns videozinhos para você ver como que está sendo cuidado lá, tá bom? Então, graças a Deus ele está se recuperando, né, a gente até imaginou que possivelmente ele não enxergava porque ele estava com os dois olhos colados e saindo pulso e estava daquela situação, quase carro atropelando ele na rua, mas graças a Deus aí ele está tendo melhoras na clínica. Hoje mesmo aí a veterinária até mandou, né, videozinhos alimentando ele e tudo, então é muito bom ver em relação a isso. E esses aqui estão cheios de pulga e carrapato, né, a orelhinha mesmo dentro não tem mais carrapato, né, o outro também, graças a Deus, não ficou com carrapato, né, Então, está lotado, está tudo cheio de carrapato, infelizmente ainda tem uma outra pulguinha, né, porque está muita, muita pulga, então às vezes fica uma ou outra e a gente vai estar cuidando aí para poder ficar zerado, né, sem nenhuma pulguinha mesmo, né, porque em casa não pode ter isso de pulga e carrapato, não pode, ave maria. Já tive problema aqui um tempo atrás, em questão de ser de pulga e carrapato, não é fácil, então vou ter que dar mais um remedinho aqui para eles, para poder estar zerando em relação a essa questão aí de pulga, né, armada e pega infestação, Deus me livre, não é fácil não, mas é isso. Gente, continua aí acompanhando um pouco dos vídeos, né, do mingau, se brincar aí, do mingau, né, colocaram o nome de mingau, do cachorrinho, e espero que vocês gostem, e mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que ajudaram, que estão ajudando e que vão ajudar. Muito obrigado mesmo de coração. Gente, vocês não tem noção como que eu estou feliz em saber, principalmente em relação à questão dos resultados, né, do exame do cachorro, que foram resultados bons, né, e eu mesmo achei que ele poderia estar com outras coisas piores, para chegar naquela situação que ele chegou. E você, o que você achou que viu o cachorro daquela forma? Então por isso que é bom levar na clínica, levar na clínica, para poder estar passando, né, pelo médico, pelo especialista ali, né, para poder fazer os exames e dar a gente o diagnóstico certinho, fazer os testes, isso aí é muito importante. Tá certo? Então, vamos ver aí também quem é que vai adotar essa moça e levar para casa, ok? Mete um like, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram também, tá bom? Francisco Cães Brasil, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Porque é muito importante que ele receba, né, a nutrição aí adequada, e se Deus quiser, ele vai continuar assim, cada vez melhor, hoje ele está bem mais espertinho, agora que eu troquei ele, né, de bairro, ele está descansando um pouquinho, ele já ficou bem ativo, mas graças a Deus está tudo bem.